Abrindo as porteiras A partir de agora A minha primeira parada No rancho do cavalo velho A minha primeira parada Escuto moda de viola E prosa com a rapaziada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Corre pelo meu amor, cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Mãe, nós vai abrir o programa com o Jim Paulo e Paulino, meus amigos de Paulo e Paulino, passarinho do sertão do primeiro disco deles, depois tem Chico Rei e Paraná Ah, seu olhar me envolveu, no meu peito se escondeu, a doçura do amor Ah, quero colher essa flor, voar como um beija-flor, e pousar no beijo seu Vou, vou respirar o mesmo ar do seu, bater os frutos que você colheu, no seu jardim, no seu poma Sou, sou passarinho livre no sertão, quero ser preso no seu coração, e nunca mais poder voar Ah, seu olhar me envolveu, no meu peito se escondeu, a doçura do amor Ah, quero colher essa flor, voar como um beija-flor, e pousar no beijo seu Vou, vou respirar o mesmo ar do seu, bater os frutos que você colheu, no seu jardim, no seu poma Sou, sou passarinho livre no sertão, quero ser preso no seu coração, e nunca mais poder voar como um beijo seu E nunca mais poder voar, e nunca mais poder voar E nunca mais poder voar Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela, eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio, era onde eu morava Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso, muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola, no meu sertão eu voltava Um dia que tá vizinha, veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade, me tirando da prisão Vá-se embora, canarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Chico Rei, Paraná, canarinho e prisioneiro, gostam demais dessa moda Já vão emendar com mais um modão com João Paulo Daniel? Vai e vota! É desse jeito? Tá assim, né? O que tá acontecendo, rapaz? A mulher tá brava? Solta que a moda é boa! Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu quem corre atrás dela Me avise tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela aberta a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar Eu vou e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu de tudo Eu vou e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu de tudo Ela morre de ciúmes em mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem morre atrás dela Ela morre de ciúmes em mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou e volta e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem morre atrás dela Já fiz tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela aberta a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar Eu vou e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu de tudo Eu vou e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu de tudo Eu vou e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu de tudo É um pai e volta com o nosso amor Quando ela não vai sobreviver Já que eu não tive a sorte de ter você Meu bem a meu lado Eu preciso ser mais forte Para resistir e viver conformado Se é que o destino existe Não foi favorável para os dias meus Não tive a felicidade De ser o pai dos filhos seus Às vezes a saudade aperta Eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar Como vai você? Se está tudo bem Embora sabendo ter vivo ao lado de outro Eu me preocupo É esse o verdadeiro amor É a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito E dos portiquinhos um eterno freireis Mas eu prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Se eu não tivesse a força que tenho no peito Se eu não tivesse a força que tenho no peito Mas eu prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Trio Parada Dura aqui no Rancho do Cavalo Veio Uma vez por mês Já que eu não tive a sorte de ter você Meu bem a meu lado É modão do banho é aqui no Rancho do Cavalo Veio Um abraço para o Marcelo Costa Alô Rocha e Nova e Sabiá também Alô Eli Correia Meu amigo Samuel Gonçalves Paulo Gaspar no Paranazão Veio Olá Essa turma que estão sempre junto com a gente Aqui no Rancho do Cavalo Veio Esse é o rancho O rancho do Cavalo Veio Esse é o rancho Rancho do Cavalo Veio Olha o Jefferson e Eberson Beijo em garrafa Desistir da gente foi Mais fácil do que dar nó no cadarço Pelo jeito eu nunca ocupei espaço Nesse seu coração apertado Vai cestando enquanto pode No início é sempre assim Só copo que vai Mais uma hora a saudade vem E você vai ver E não vende o meu beijo em garrafas Não tem meu amor na balada Quando chegar em casa pra dormir sozinha Vai lembrar do tempo que era minha Não vende o meu beijo em garrafas Não tem meu amor na balada Quando chegar em casa pra dormir sozinha Vai lembrar do tempo que era minha Desistir da gente foi Mais fácil do que dar nó no cadarço Pelo jeito eu nunca ocupei espaço Nesse seu coração apertado Vai cestando enquanto pode No início é sempre assim Só copo que vai Mais uma hora a saudade vem Você vai ver E não vende o meu beijo em garrafas Não tem meu amor na balada Quando chegar em casa pra dormir sozinha Vai lembrar do tempo que era minha Não vende o meu beijo em garrafas Não tem meu amor na balada Quando chegar em casa pra dormir sozinha Quando chegar em casa pra dormir sozinha Vai lembrar do tempo que era minha Não vende o meu beijo em garrafas Não tem meu amor na balada Quando chegar em garrafas Quando chegar em casa pra dormir sozinha Vai lembrar do tempo que era minha Anjos do cavalo Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pedi uma carona, eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu caro ela sumiu O meu amor foi embora, estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade Minha vida de peão Sou feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mantou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi De violeiro é viola Dor de amor que se foi Sou outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama Minha paixão é aquela Fruta gostosa que dá na cama Paixão de peão é boi De violeiro é viola Dor de amor que se foi Sou outro amor consola Ei, Jô Lucas com André Andrade, hein? Sorta que a moda é boa, hein, Jô Lucas? Cê tá estourado, hein, menino? É da família das irmãs pretas O menino tem essência O menino é bom, rapaz E agora está chegando o Gabriel Valim? Coisa de ex Aumenta o som aí que é bom Sorta que a moda é boa Tem potro novo do rancho Que a gente não tem jeito Eu já sei E olha eu aqui outra vez Sofrendo no bar Bebendo pra não piorar E como desapaixonar Se eu fico só no celular Assistindo seus stories Cada um que veja é mais um gole Se existisse remédio pra eles Tomava uns trinta por vez Pra não morrer de amor Depois que a gente terminou Vai, vai Postando enquanto eu fico bebado aqui Paga de blogueirinha pra eu assistir Meu coração pelo direte Eu vou mandar partir Vai, vai Eu bebado aqui Paga de blogueirinha pra eu assistir Enquanto não me bloquear Eu não vou desistir E como desapaixonar Se eu fico só no celular Assistindo seus stories Cada um que veja é mais um gole Se existisse remédio pra eles Tomava uns trinta por vez Pra não morrer de amor Depois que a gente terminou Vai, vai Postando enquanto eu fico bebado aqui Paga de blogueirinha pra eu assistir Meu coração pelo direte Eu vou mandar pra ti Vai, vai Eu bebado aqui Paga de blogueirinha pra eu assistir Enquanto não me bloquear Eu não vou desistir Vai, vai Postando enquanto eu fico bebado aqui Paga de blogueirinha pra eu assistir Meu coração pelo direte Meu coração pelo direte Eu vou mandar pra ti Vai, vai Eu bebado aqui Paga de blogueirinha pra eu assistir Enquanto não me bloquear Eu não vou desistir Eu vou mandar pra ti Eu vou mandar para ti Eu vou mandar para o cabelo No pudor prepara a goela Que o peão ajeita a cela A festa vai começar Tem rodeio e vaquejada Tem cerveja e mulherada Isso não pode faltar Esse boi é um dragão Solta fogo, meu irmão Ele quer te derrubar Mas o peão é revestido Já montou no boi bandido Não teme esse marroá Mas o peão é revestido Já montou no boi bandido Não teme esse marroá Vaquejada tá na moda Odeio a minha paixão Meu cavalo é absoluto Tomba, vaca e boi bruto Alegria do povão Meu cavalo é absoluto Tomba, vaca e boi bruto Alegria do povão E esse cavalinho aí Dá negócio? De jeito aí Então conta pra nós, Dudu Meu cavalo é absoluto Mas nunca fugiu do prédio Vou fazer um rancho pra ele Rancho do cavalo velho Vou fazer um rancho pra ele Rancho do cavalo velho Oh, cavalo velho do do Ribeiro O povo pede e nós obedece, né? Gente, tem que obedecer o povo Fala, cavalo velho toca aí o cavalo absoluto Aliás, obrigado as rádios que estão tocando na programação normal aí O cavalo absoluto com a voz do cavalo velho E Dudu Ribeiro Já tá nas plataformas também Você pode escutar a hora que você quiser Clica no YouTube, no Google aí Nas plataformas, chique no celular Rapaz, tá tudo aí, viu? Digita aí cavalo absoluto Você ouve a hora que você quiser E a hora é agora Nunca vá no véio Chegou o momento de nós tocar as modas velhas Porque as velhas tá na moda Almir Sater As modas que o Brasil não esquece Varandas A noite é um mistério Que eu finjo compreender Sentado nas varandas Esperando o amanhecer Estrelas lá no céu Fogueiras no sertão E as luzes da cidade Não espantam a solidão Dona lua já se foi Ovilhar outro rincão Com o trigo da saudade Que é a massa Do meu pão A noite é um caso sério Que eu não vou resolver Enquanto dormir longe De quem fiz meu bebê Dona lua já se foi Ovilhar outro rincão Com o trigo da saudade Que é a massa Do meu pão A noite é um caso sério Que eu não vou resolver Enquanto dormir longe De quem fiz meu bebê Anjo do cavalo velho Simplesmente o maior programa sertanejo do mundo Vamos lá tocar moda boa Filhos e pais É a pedra noventa Essa moda é boa Rapaz Você vai gostar Capial e Boiadeiro Marca o nome dos meninos Capial e Boiadeiro Não tenho dinheiro Desconheço o ouro Mas tenho um tesouro no meu coração E essa riqueza que eu tenho na vida Supera as jazidas de rei Salomão Nenhuma esmeralda maior que gigante O maior diamante não se sobressai Perante a beleza dessa joia rara Não tem neste mundo que se compara A pedra noventa que é o meu pai Eu sou um daqueles que ainda perde a bênção E essas coisas quase não existem mais São valores que fazem a diferença Numa relação entre filhos e pais Seu olhar sereno nunca perde o brilho Me dando o conselho sentado ao divã Um filho precisa ser mais que bom filho Pra que possa ser um bom pai amanhã Pra muitos eu sou um pé de chinelo Não tenho castelo, não tenho mansão Mas tenho no peito, num cofre guardado Meu pai adorado a minha paixão Ele é meu passado, presente e futuro É o porto seguro que eu tanto busquei Foi Deus quem me deu essa cara a metade Que causa inveja a qualquer majestade Me orgulha em dizer que sou filho de um rei Eu sou um daqueles que ainda perde a bênção E essas coisas quase não existem mais São valores que fazem a diferença Numa relação entre filhos e pais Seu olhar sereno nunca perde o brilho Me dando o conselho sentado ao divã Um filho precisa ser mais que bom filho Pra que possa ser um bom pai amanhã Capião e boiadeiro Alô meu amigo Maracai Compositor famoso Rapaz Ancho do Cavalo Velho Boa essa moda em Maracai E agora tá chegando mais um modão com o Serjão Ai 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 Vamos lá então Serjão Capricha aí rapaz Adeus Mariana pro povo do sul Nasci lá na cidade e me casei na serra Com a minha Mariana moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela Disse adeus Mariana que eu já vou me embora Eita mulher miserável É mulher que briga com qualquer homem amigo É gaúcha de verdade de quatro costados Só usa chapéu grande de bombagem fora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou me embora Se eu adivinho Mariana Nunca na vida que se casava comigo Eita mulher marmada Bem bem roubeu o dia Me tirou da cama Selou o meu tordilho e saiu canto afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Mas se eu sei que Mariana é assim Mas nunca que eu me casava com ela Agora aguenta Bobaião Ela não disse nada Mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria o fora Segurou a soiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana Que eu não vou me embora Eu não quero dizer que a Mariana me batesse Mas quase, quase Também se ela batesse Ninguém tinha nada com isso Ele estava apoiando, era eu mesmo E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Rancho do cavalo velho Aqui nós toca as moda velha Porque as velhas estão na moda Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Mas seu amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Quais saudade Diz pra ela Quais saudade desse droga A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver César Minotti e Fabiano, aqui nós sortam a moda um vão, hein? É o talismã pra matar a saudade, né? A música que era lá do Elson, lembra do cantor Elson no Forrogode? O Elson, o povo do Rio de Janeiro gosta dessa moda Depois o Leonardo gravou, estourou E o César Minotti e Fabiano botou no CD ao vivo, né? A música do talismã, o povo gosta demais dessa moda O rancho, o rancho do cavalo velho Vamos trazer moda boa Vamos lá no rancho cavalo velho pro Brasil e pro mundo O Sandro e o Ronaldo, um milhão de beijos Olha que a moda é boa, patrão, gente O nome de ninguém eu sei Não me lembro da metade Quase que eu morro de beber Quase que eu morro de beijar Pra não morrer de saudade Pergunta se jantou, jantou coisa nenhuma Olha só a bagaça que meu coração é um Oh, bocas incompetentes Olha o que aconteceu Mais de um milhão de beijos e não esqueci o seu Pergunta se jantou, jantou coisa nenhuma Olha só a bagaça que meu coração é um Oh, bocas incompetentes Olha o que aconteceu Mais de um milhão de beijos e não esqueci o seu Foi boca demais que beijei Mais de nenhuma gostei Vou te falar a verdade Um milhão de bocas beijei Mas igual você não é confio E quase morri de saudade Pergunta se jantou, jantou coisa nenhuma Olha só a bagaça que meu coração é um Oh, bocas incompetentes Olha o que aconteceu Mais de um milhão de beijos e não esqueci o seu Pergunta se jantou, jantou coisa nenhuma Olha só a bagaça que meu coração é um Oh, bocas incompetentes Olha o que aconteceu Mais de um milhão de beijos e não esqueci o seu Pergunta se jantou, jantou coisa nenhuma Olha só a bagaça que meu coração é um Oh, bocas incompetentes Olha o que aconteceu Mais de um milhão de beijos e não esqueci o seu Você veio destruir a minha vida Já fiz tudo e não consigo te esquecer Sua imagem não me sai do pensamento Dia e noite aumentando o meu sofrer É com grande alegria que eu quero convidar meu amigo Walter Basso pra cantar comigo Obrigado Neri Batista, é um prazer cantar essa canção contigo Eu até hoje me lembro como aconteceu O nosso primeiro encontro naquele salão Tudo era lindo e sublime e a chama do amor Naquela noite vibrava o meu coração O baile inteiro dançamos ao som da orquestra Seu corpo juntinho ao meu Seu corpo juntinho ao meu te entreguei meu calor Você desapareceu, nunca mais te encontrei Fechando em meu coração a marca do amor Você veio destruir a minha vida Já fiz tudo e não consigo te esquecer Sua imagem não me sai do pensamento Sua imagem não me sai do pensamento Dia e noite aumentando o meu sofrer Você veio destruir a minha vida Você veio destruir a minha vida Já fiz tudo e não consigo te esquecer Sua imagem não me sai do pensamento Dia e noite aumentando o meu sofrer Dia e noite aumentando o meu sofrer Olha aí o Walter Basso, o rapaz, e o Batista Da cidade de Cascavel O Walter está lá em Marechal, né? Ô Marechal! Vamos trazer o Furacão? Vamos lá então, gente O Furacão chegando aí O João Lucas pode parar, pode parar, pode parar É sucesso em todo o Brasil O homem já foi para as cabeças, gente Está entre as mais tocadas do Brasil Auditadas pela Connect Mix O homem é um estouro da boiada Aô, cavalo véi Aqui quem fala é o cantor João Lucas Freitas Rancho do Cavalo Véi Maior programa de música sertaneja do mundo Aô, Goiânia! Pode parar, amor Pode parar, pode parar Porque desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parar, pode parar, amor Amor, pode parar, pode parar Porque desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parar, amor Eu sei que errei, pisei na bola com você Te dei um tom por mais Eu que me machuquei Chorei De amor agora eu tô morrendo O peito doendo demais A paz deixou Abre o peito meu Depois que foi, amor Depois do seu adeus Chorei Eu sei que errei Mas peço volta Não fecha a porta Pode parar, amor Pode parar, pode parar Eu sei que errei, pisei na bola com você Você te dei um tom por mais Eu que me machuquei Chorei De amor agora eu tô morrendo O peito doendo demais A paz deixou A tempo o peito meu Depois que foi, amor Depois do seu adeus Chorei Eu sei que errei Mas peço volta Não fecha a porta Pode parar, amor Não pode parar, pode parando Que desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parando Pode parar, amor Não pode parar, pode parando Que desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parando Não pode parar, amor Não pode parar, pode parando Que desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parando Olá, Cavalo Beio Aqui é a Milene Aqui é a Milene No Rancho do Cavalo Beio O maior programa de música sertaneja do mundo Outra vez lá vem você Bater na minha porta Diz que sou o seu amor E nada mais importa Sei que tenho outro amor Foi com ela que casou Não é certo vir aqui Diz que dela se cansou Agora vai embora Cansei de ser a outra Decide ou eu ou ela Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Inubar as minhas lágrimas Vou derramar Mas não é certo amor A três Se escolheu Ela é o melhor Que você fez Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Inubar as minhas lágrimas Vou derramar Mas não é certo amor A três Se escolheu Ela é o melhor Que você fez Outra vez lá vem você Bater na minha porta Diz que sou o seu amor E nada mais importa Sei que tenho outro amor Foi com ela que casou Foi com ela que casou Não é certo vir aqui Diz que dela se cansou Agora vai embora Cansei de ser a outra Decide ou eu ou ela Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Inubar as minhas lágrimas Mas não é certo amor A três Se escolheu Ela é o melhor Que você fez Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Ei acabou tudo por hoje Com o minei Amor a três É um lançamento né gente Essa é boa rapaz Deixa eu mandar uns braços Aqui que o pessoal pediu Barreiros Pernambuco Ô Barreiros Pernambuco Abraço pra vocês aí Tá tudo em festa aí rapaz É Vinte e quatro anos Da Rádio Cultura Abraço meninos Alô Muguaçu São Paulo Também Muito obrigado pela audiência Todo dia Toda hora Todo mundo ligado Ô Mineirinho do Zanete Também obrigado pela audiência Obrigado por tocar aí O Cavalo Absoluto Que tá um estouro aí também No programa do Mineirinho Nas mais mais do Fabiano também Tá um estouro rapaz Obrigado gente Um coisa do Cavalo Velho Pra todo mundo Vai lá no Youtube Que o programa já tá lá Programa Rancho do Cavalo Velho No Youtube tá hospedado Pra você ouvir A hora que você quiser Tchau pessoal Fique com Deus Que é a melhor companhia Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho O Rádio Velho Que o território O rancho do Cavalo velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo さ Deu exemplo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto